Fala tropa, estamos indo para mais um vídeo do canal Aqui tropa, podem ver que eu já peguei nível 15 Neste jogo aqui, aí o que tu vai fazer? Eu vou ensinar bem, tu vai Fazer um nome fácil, esse nome E o ID, tu copiou o nome Aí tu tem que decorar o ID Aí tu decorou o ID aqui, tu vai lá no Free Fire Aí tropa, já estamos aqui no nosso sofá de cada dia Agora vocês vão vir aqui em eventos Em anúncios Aí você vai descendo Aí aqui É aqui É presente do Champions League Aí tu vai em acessar Aí tu vai aqui em entrar tropa Entrar aqui Aí Vai aparecer aqui para você vincular a tua conta Entendeu? Aí que eu não sei clicar aqui em vincular Vai aparecer direitinho em todos os negócios E você bota o nome e o ID, entendeu? Que eu mandei copiar Aí eu vim aqui quando eu já ganhei a Famos aqui Sou em download do adolescente Deixa eu pegar aqui a Famos grátis aí tropa Aí vamos lá em coleções lá não tropa Já vai estar aqui a Famos aqui tropa Daquele jeito, daquele modo espetacular Deixa eu pegar ele aqui não não tropa Tava aqui ó Eita Aí é bagaceira A moto pra mostrar no nobre aí tropa E a bichinha aí Bora jogar um CS ranqueado aqui tropa Só pra mostrar aí pra vocês verem Que tá me jogando Pegando a Famos aí A internet tá muito gravada Deixa eu deixar no like em tropa Então tropa Eita Tem não como gravar melhor os momentos Claro que a Famos foi melhorada Mas eu acho que depois da tablação Fletirá com ela Negar aqui Ligando Já vou avançar aqui Que fome Eita A gente tava bugadinha Foi um cabo 154 ali E você vê que a gente tá me atirando o cabinho ali ó Deitar dois Ligar E aí E aí A gente tá me atirando o cabinho ali ó E aí E aí E aí E aí E aí E aí Lembrando aí tropa que Era só pra Mostrar mesmo Algumas jogadas com a Famos Então eu não vou Ficar alongando o vídeo não Vou só jogar Só mostrar Melhores jogadas E com a Famos Entendeu tropa Pra dar Daquele pique Na Famos Então tropa Já fica com o vídeo Deixa o like Eu tô passando aqui pra avisar Então tamo junto tropa E aí E aí E aí Eu tô indo ficar Pra maquilha De mim não encontro tropei eu tô passando aqui só para avisar que também que eu estraga aí tá deixando a jogadinha que eu já possui lá então já dá uma passadinha lá ela diz em underline 007 na passadinha na fortalece o Instagram que tamo junto tropinha e dá uma olhadinha na última postagem que eu postei também postei lá no Insta tropa então confere lá e deixa eu comentar lá e deixa eu ameirado então tamo junto com a minha vida eu não sei o que 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 eu Não tem tempo, mas você tem uma espécie de água Oh, yeah, yeah Faltes keep running inside my head And I don't know why, but they want me to Where's my dad? I just need some help Cause demons keep screaming inside my brain I'm praying, I'm praying, my Lord I'm praying cause my devil is behind a black man Música Música